Salve rapaziada do canal, quem fala é o mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E no vídeo de hoje, cara, a gente ia falar sobre uma situação que acabou acontecendo com o Salvador da Rima Enquanto ele tava fazendo show, um rapaz pega um boné, tá ligado, acaba jogando no rosto dele Pelas filmagens em si, família, pode ser que não, mas eu vi um pouco de maldade nisso Eu vou tá deixando um trechinho pra vocês De um tempo pra cá eu tô percebendo, né, tropa, que vem acontecendo isso frequentemente, né, mano Direto o pessoal meio que joga gelo, joga água, joga essas paradas nos MC mesmo, tá ligado Às vezes o pessoal pensa, ah, ele tá ali, ele tá ganhando muito, ele não vai ligar Pensando que o cara tem sangue de barata, né, mano Mas apesar do cara ser famoso, do cara ter dinheiro, viver outra vida, mano É ser humano igual nós mesmos, tá ligado Imagina você lá em cima do palco fazendo um show, trampando igual qualquer outro trabalho, tá ligado Não é porque é um trampo que todo mundo quer A maioria das pessoas vê com brilho nos olhos, né, mano Qualquer um pode fazer isso, né, tropa Aconteceu isso também há um tempo atrás com o Davi, mano, que jogaram água nele ali Eu vou tá deixando um trechinho do vídeo pra vocês também Meu, meu, eu poderia muito bem sair agora, hein, bom, galera Só porque tacaram, mas a gente, né, isso eu não sou de açúcar Quer tacar água, quer tacar, tá? Tá bom, tá lá na porra, né Só que é o seguinte, calma aí, calma aí Aí, pra quem atacou Eu dou mil no pix, se bem aqui no pix, aqui em cima tacaram a minha cara Eu dou mil Pra quem atacou Se foi um olho ou se foi uma mina Foi você que atacou Chama Vem aqui, ataca aqui na minha frente, aqui, ó Aí nós saí na mão já os dois Aí nós saí na mão Pra quem atacou Pra quem atacou pra mim Por que atacou pra mim Vem aqui pra nós dois saí na mão Ou é você Vem aqui rapidinho Ou é você, mas sai na mão rapidinho Chega aí Chega aí, chega aí Vamos sair na mão, é você Sai nós dois, sai nós dois, sai nós dois Vem aqui Chega aí, chega aí Rapazes, vem aqui pra dançar E é isso, né tropa Cada um tem uma reação diferente, né mano Eu lembro que um tempo pra trás também, mano Jogaram água no Pose Olha a reação do Pose também Vai jogar latinha, porra Vai jogar latinha no fio, porra Se mata, porra Tá pensando que mais é que, porra Isso aqui é Rio de Janeiro pra caralho, porra Quando é que são pro Recife, porra Foi como vocês viram aí, né cara Alguns vão ter uma reação De ficar mais bolado Outros vão ficar menos bolado Mas não deixa de ser um desrespeito, né família O cara tá ali trabalhando Do nada o pessoal começa a tacar água Tacar gelo Então por que vai no chão do cara? Claro também que a gente tem que levar pro lado do fã, né mano Que tem muitos fãs que faz loucura Faz de tudo mesmo pra chegar perto do artista Pra tirar uma foto e tudo Mas não pode deixar acontecer, né mano O desrespeito assim, tá ligado Mas enfim Voltando ao assunto principal do vídeo Que foi o vídeo de Salvador lá O que vocês acharam, mano? Vocês acharam que foi na maldade? Vocês acharam que era um fã dele mesmo? O que vocês acharam? E o que vocês acharam também da atitude de Salvador, mano? De bate e pronta ele já ficou bolado, né? Mas enfim Eu quero saber a opinião de vocês Eu leio todos os comentários, fechou? Deixa aqui nos comentários E na tela final, tropa Tá um vídeo no qual o Pose também Acaba respondendo a Mirela ali Vocês vão entender, tá ligado? A Mirela meio que chamou ele pra revoada Que era no seu aniversário ali E ele respondeu Foi um dos assuntos mais comentados ontem aí Apesar de ser uma parada simples Foi muito comentada, né morô? Então, clica aí na tela final Muito obrigado por assistir mais um vídeo É nóis Um forte abraço no coração de vocês aí Se cuidem, mano Nesse domicão É nóis Falou, tropa Fui!